Eu quero a sorte de um amor tranquilo Com sabor de fruta mordida Nós na batida, embalo da regia Matando a sede na saliva Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que eu tenho nessa vida E algum bloqueado pra dar garantia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estar no nosso convívio Pelo inferno e céu de todo dia Pra poesia que a gente não vive Transformar o pé jovem e melodia Ser meu pão, ser tua comida Todo amor que eu tenho nessa vida E algum veneno Ativou na trama minha E se eu achar tua fonte escondida Te alcanço em cheio O meu e a ferida E o corpo inteiro Feito um furacão Boca, nuca, mão Mas tua mente não Ser teu pão, ser teu pão Ser teu pão Ser tua comida Todo amor que eu ver Vida E algum remédio Que me dê a alegria Que me dê a alegria Tchau 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 Tchau.